Oi, amores! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos customizar material escolar, assim, ó! A gente vai transformar esses lápis aqui simples em lápis super divertidos. Uhum! Já tem vários vídeos aqui ensinando a customizar lápis, então eu vou deixar todos eles aqui no box de informações. Vai lá que tem muita ideia legal e eu tenho certeza que vocês vão amar! Então já se inscreve, ativa o sininho pra você receber todas as notificações e chega de pavoblar, né? Bora customizar? Pra começar essa primeira dica, eu quebrei o lápis no meio. Aham, assassinei o lápis só pra tirar o grafite. Podia ter comprado pronto e evitado isso, né? Peguei um cotonete, gente, essa... Acho flexível. E cortei, lixei o grafite pra poder entrar. E cortei ele assim, pequenininho. Com a ajuda dos esmaltes, eu pintei primeiro tudo de branco. Depois, na pontinha de cima, eu usei o vermelho pra parecer a borrachinha do nosso lápis... Mini lápis, né? E depois pintei de amarelo o restante. Deixei só uma linhazinha branca. Olha como fica legal o nosso mini lápis e dá pra escrever real! Peguei uma forminha dessas de docinho que a gente tem em casa, dei um furinho no fundo e passei o lápis. Assim, de baixo pra cima, pra facilitar a pontinha, sabe? Quando chegou lá no topo, deixei um espacinho e colei com cola quente. Com um pompomzinho de lã, gente, sem fazer vários aqui no canal, a gente também coloca a cola quente e fixa o pompom em cima. Com um pedacinho de freio, feltro, feltro... Eu fiz uma bolinha pra parecer uma cerejinha. E está pronto o nosso docinho barra cupcake, o que vocês quiserem. Bonicinho, né, amores? Olha essa dica! Eu separei três cores de tinta verde, rosa e preto. Pintei um pouquinho menos da metade de verde. A parte de cima. E a parte de baixo, que é um pouquinho mais da metade de rosa. Daí, com a ajuda do lápis, eu molhei na tinta e fiz vários pontinhos pretos. Pra parecer o caracinho da melancia. Eu adoro DIY de melancia, vocês já perceberam, né? Deixei secar, enquanto isso, com feltro. Eu fui fazendo um triângulo com a base mais arredondadinha, sabe? Com feltro rosa. Colei ele no feltro verde. Somente pra gente tirar essa barrinha de baixo, sabe? E depois, com a canetinha, eu fui fazendo vários pontinhos pretos. Daí, eu colei em cima no topo. E está pronto o nosso lápis melancia. Hum, eu amei! Fofíssimo, né? E como não pode faltar uma dica engraçada. Eu comprei essa banana de frutinha, sabe? De isopor. Fiz um furinho com a tesoura. E encaixei o lápis aí dentro. Metade do lápis, na verdade. Fixei bastante, nem precisou colar. E está pronto o nosso lápis de banana. Essa ideia é muito legal pra trollar seus amigos na escola. E aí? Gostou? Olha essa dica aqui divertida. A gente vai precisar de cartolina, papel cartão, amarelo e azul. Ou da cor que você quiser. Um molde pra fazer redondinho, sabe? Daí eu cortei. E copiei essa imagem do lado, sabe? Cortei essa parte com a tesoura. Enquanto isso, vamos fazer um monstrinho. Na fase azul, eu fui desenhando a olho mesmo. Fiz os pontinhos com caneta, os olhinhos. E tcharam! Agora é só a gente pintar o lápis. Fazer várias bolinhas amarelas e vermelhas. Pra parecer cerejinha. Passei duas camadas. E colei a cartolina, né? Nosso Pac-Man no lugar. Olha que legal que fica, amores. Ai, acho que é meu preferido. Qual de vocês? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Passa aqui pra assistir esse vídeo se você perdeu. Que eu tenho certeza que você vai amar muito. Fechado? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!